Olhos Olho para o céu Fico a pensar Será que Deus Me esqueceu Aqui no mar É tanta dor Não cabe em mim Porque é assim Será Que você fez Alguém me diz Meu companheiro Não está só Deus Amos Uma única vez São muitas chegadas São muitas partidas Verdades contidas Em longas jornadas Se plantamos a dor A colheita é sofrida Mas o Pai oferece Nova vida Outra luz O presente É a chance De plantar Nesta vida Sementes que um dia Iremos colher É melhor É melhor Viver o momento Sabendo escolher Sementes de frutos Que te façam feliz Fui 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 Obrigado.